Eu venho de lá da roça A cantoria em família representa a cultura daquelas que escolheram fortalecer as próprias raízes, o próprio campo. Pegamos a estrada para conhecer as filhas desta terra. Eu sou brasileiro, sou bom sertaneiro, sou bom lavrador. 130 quilômetros separam a capital João Pessoa da cidade de Solânia, Brejo Paraibano. Pegamos a estrada para conhecer uma cidade com pouco mais de 26 mil habitantes. A maioria é de mulheres. Elas são mais da metade da população segundo o último censo. Protagonismo que não fica só nos números e nem só ali no centro da cidade. Por isso mesmo que nossa viagem não se resume ao lado mais urbano. Fomos mais longe, mais 15 quilômetros, saindo do centro. Hora de pegar estradas de barro. No trajeto, solavancos acompanhados pela poeira, mas também pela beleza de um brejo, onde o verde insiste em predominar e parece dar boas-vindas a quem por aqui chega. Depois de meia hora cruzando pelas serras, chegamos ao sítio Vidéu. Da Dona Terezinha, da Maria do Céu, também do São Antônio e do Matheus. Mas aqui, elas são as protagonistas. O caminho até chegar ao roçado não é curto, não. Dona Terezinha e a do Céu vão abrindo o caminho até que, enfim... Chegamos à parte da área do plantio, que é de cerca de dois hectares, ao somar os roçados das duas. O primeiro é o do milho, plantado em maço e agora virado para secar. Mas esse não é o único cultivo por aqui. A gente planta a batata, a gente planta a macaxeira, a gente planta a mandioca, a roça, a maniva, porque é a maniva que dá a mandioca, né, para a gente fazer a farinha. A gente planta o milho, a gente planta pé de fruta, a celora, maracujá, tem o cajá, que a gente conserva os pés, tudo quanto é a manga, o caju, tudo a gente conserva para aí benefício para a gente. Felicidade para ela é plantar e colher o alimento que vai para dentro de casa, passar esse estilo de vida para os filhos. Me orgulho de ter os cinco, todos na agricultura. Todos são donos de seu pouquinho de roçado, mas todos sabem o que é um trabalho. E sabem o que é não comprar o alimento diariamente para a sua mesa, porque eles vão ver na roça e traem para dentro de casa. No campo, o carinho e a intimidade com a terra são nítidos, testemunhados pelo sol. Depois de colher feijão mulatinho de cacho e macaxeira, é hora de voltar. Dona Terezinha e Maria do Céu parecem sempre dispostas, prontas para a luta. Terra que não dá só esses produtos, mas também traz o empoderamento feminino. Saímos de João Pessoa, direto para o brejo da Paraíba, onde aqui se encontra o Polo da Borborema. São 13 cidades e dentro delas, 6 mil mulheres agricultoras que estão mostrando o que é o protagonismo da mulher no campo também. Elas fazem parte desse cenário de empoderamento do campo, mas a vida na área rural nem sempre foi assim de notoriedade para a mulher. Dona Terezinha tem 65 anos e desde os 7 está na agricultura. Sabe bem disso. A do Céu também começou cedo e hoje aos 40 lutam para fazer a voz feminina ecoar. A partir da luta das mulheres, da descoberta das mulheres nesses espaços das guardiãs da semente, da guardiã da própria água, do compartilhamento das águas na sua propriedade ou na sua casa, a gente começa a trazer essas mulheres para um debate, não só das sementes, mas da sua diversidade e do seu espaço ao redor de casa. Então, trazendo essas mulheres, a gente começa também a se transformar e se organizar nas associações, no caso aqui na nossa comunidade e no município tem várias associações comunitárias. A do Céu conta com a força da mãe para liderar o Sindicato de Agricultores e Agricultoras de Solânia. Na cidade são 5 mil associados, deste número 3.500 são mulheres que lutam por visibilidade e direitos. A gente tem esse trabalho de defender o espaço da mulher sempre, por conta de que a gente sempre foi vítima do machismo e do patriarcado, mas agora a gente se reconhece como mulheres que lutam, que buscam e que estão junto com a família dialogando a igualdade social entre homens e mulheres. A luta por melhores condições e visibilidade feminina por aqui passaram de mãe para filha. Juntas, elas participam de marchas com outras mulheres do polo da Morborema. A dona Terezinha se diz influenciada por Margarida Maria Alves, símbolo da luta pelos direitos dos trabalhadores rurais. E é depois que mataram Margarida Maria Alves, né, aí foi que a gente viu que aí que a gente não podia baixar a cabeça. A gente, nós mulheres, mataram uma Margarida, mas ia surgir várias, várias, várias Margaridas, que é isso que está surgindo. Na Paraíba, de acordo com o último censo agropecuário, são 37.697 estabelecimentos com mulher exercendo alguma atividade. Mostrar que a participação da mulher no campo é importante, vem sendo um objetivo também da Associação Agricultura Familiar e Agroecologia, representada pela NIRLEI, que dá suporte técnico à agricultura do polo da Morborema. Quando a assessoria chegava nas propriedades, estava lá aquela experiência riquíssima, mas lá nas reuniões, nas formações, quem estava era o homem, né. Então, a partir dessa reflexão, começou a pensar num diagnóstico, juntamente com as mulheres, para entender o trabalho delas na agricultura, qual o papel delas. E nesses momentos foram vistos que o espaço de casa e do ao redor de casa, né, era um espaço que as mulheres desenvolveram suas experiências e tinham um certo domínio. A semente que rompe o chão e se mostra ao sol, aqui é estilo de vida. Com fé e muito trabalho, tudo nasce. A partir do momento que você entende como é que funciona esse trabalho das mulheres, onde é que as mulheres estão mais presentes e quais os desafios nele, que existem nesse espaço, aí você consegue buscar soluções, né, fazer, entender um pouco mais, para melhorar e desenvolver esse espaço. O que me satisfaz é uma informação sua, dele, dele, aquela informação que defende o homem do campo. Deus quer que você passe aquilo que você aprendeu. Aí não só é para seus filhos, é para meus filhos, é para meus netos, é para as comunidades. Legenda Adriana Zanotto